E aí gente, tudo bem, beleza? Então, bom, hoje estou com uma vozinha meio cansada, porque sim E é o seguinte, hoje a gente vai vir aqui no Hypixel, incrível como o Hypixel nunca tá offline Meu Deus, é muito louco, e bom, hoje a gente vai fazer... Ok Bom, hoje a gente vai tentar upar, na real, né? Mas a gente vai jogar os modos laboratório no TNT Madness, que é um dos melhores minigames aqui do Hypixel Eu adoro, adoro, adoro demais esse Hypixel, mano Mano, e quando vim, quando vim os kits, velho? Nossa Nossa, mano, vai ser muito louco, velho Vai ser muito louco, pode ter certeza, velho Bom, eu sempre vou vir aqui primeiro, pra ver o que temos por aqui, né? Bom, temos muitas coisas de boas aqui, eu só tinha uns Creep e Elson ali, tentando vir na nossa, né? Mas tudo bem, esse negócio aqui do Explosion Ball é muito bom, velho Cara, eu adoro esse item, velho Eu adoro demais esse item, velho Porque eu simplesmente vou explodir todo mundo, tá ligado? Tá ligado, meus irmãozinhos? Então, beleza, ó Vou pegar aqui Vou pegar aqui Aqui, ó E vou fazer o seguinte Quando alguém aparecer em algum lugar, eu vou só jogar essa TNT nele Essa coisinha aqui de TNT E expurgar o carinha pra face da terra Tipo aquele cara lá, ó, quer ver? Ó lá, ó Oi, 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 mano Quase que eu explodro maluco, hein, velho? Mas tudo bem Desculpa, gente Bom, vamos Aqui para o Fist E depois a gente vai fazer o quê? Vamos fazer assim, ó Fazer assim, ó Bem louco mesmo Bem louco mesmo Nossa, o cara foi lá pra casa do caramba Agora, oi, 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 velho Olha pra onde que eu vim, velho Meu Deus Melhor, melhor do que o... O que eu esperava Mas tudo bem Vamos Meu Deus do céu, velho Minha tosse tá me atacando aqui, horrores Ó, matamos um cara ali Que ele nem viu Da onde que veio, né, velho? Aquele famoso ditado do estuquinho Você não viu nem da onde que veio Mas tudo bem Vamos continuar aqui Ó, tem um maluco Tentando subir aqui Que eu tô vendo Tá aqui, ó Tá aqui embaixo de mim Vocês só... Ai, não creio que eu fiz Ai, meu Deus do céu Que burrice Ai, não, velho Ai, trollou, velho Ai, trollou Ai, consegui sair Nossa, velho Que susto Que susto, mano Já pensei, né, velho Pronto, morri Tá, ó Temos um maluco ali Tá, não temos mais Mentira, temos ainda sim Temos ainda sim Ok Vamos fazer o seguinte Vamos fazer assim Que aí eu não levo tanto dano Né, velho Aqui, ó Ó, opa Opa E aí, velho Tudo beleza Nossa, os caras vêm com esse negócio De explodir tudo, né, velho Eu acho mó chato, velho Deveria tirar isso daqui De ter que explodir tudo Porque eu acho ele bem Bem desumilde isso aqui Ah, tá brincando Que eu fiz isso comigo, velho Não E o cara ainda Mandou GG no chat, velho Ah, eu não acredito Odei quando eu faço Essas burradas, velho Tá vendo tudo bem, cara Que absurdos Que absurdos Mas, galera Como vocês sabem Esse daqui é um dos meus vídeos Onde que eu converso com vocês Falando alguma coisinha Engraçada que aconteceu Com algum inscrito, mano E hoje, mano Tem desse aí Que tá aí no título Mas já já Eu vou contar a história Pra vocês, tá, galera Primeiramente Eu vou jogar Porque aí é mais divertido, né E eu fiz alguma cacaca aqui, velho Eu devo ter feito Alguma cacaca ali, mano Minhas TNTs Tão virando normais, velho O que que aconteceu, velho O que que aconteceu, velho Tem um maluco aqui Tem um maluco aqui Um maluco pequenino aqui Que queria voar, né Tentava e tentava Mas não conseguia voar, né, filho Ah, para Eu vim aqui Tentou me matar, velho Ah, por favor, né, meu filho Por favor, né Ah, vamos lá Vamos continuar aqui, bebê Vamos lá, ó Vamos só chegar aqui Na voadora aqui, ó Oi, 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 mano Quase que eu erro, hein, velho Cê é louro Cê é louraço, mano Vamos, ó, oi, oi Creeper não é atingido, velho Que isso É tudo beleza, né É tudo beleza Bom, vamos fazer aqui, ó Eita, agora eu fiz cacaca, hein, velho Nossa senhora, velho Eu adoro isso aqui, mano É muito legal, velho É muito massa fazer isso, velho Cê é louro, mano Vamos continuar, né Vamos colocar um Creeper só aqui, bebê Ai Ô, louco, velho Ô, louco, mano Oi, oi, oi Olha o cara aqui, mano Oi, 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 oi Aí trolou Aí trolou Pronto, aí trolou Eita Ah, não Odeio esses caras que vem aqui com TNT do nada E vem aqui e me explode Que isso Eu não tenho o mínimo de respeito aqui nessa vida Pô, tia vida Eu só queria, né Poder jogar aqui com vocês Mas tudo bem, né Parece que alguém aqui não quer, né Alguém aqui não quer Ó, GLHF, mano Ah, o cara pensa que é o quê aqui Pensa que é o quê? Pensa que é farra aqui e é bebê Bom, vamos continuar aqui, vai Ó, vamos pegando todas essas TNT aqui, mano Eu adoro, eu já falei pra vocês que eu adoro esse servidor Ó, ó, o maluco veio aqui Ó, o maluco Nossa, olha o dano que esse cara me deu, velho Que isso, que absurdo, velho Nossa, velho O Lusco, velho Que isso Olha o dano desse maluco que ele me deu, velho Isso aí é louro Tudo bem, né Bom, vamos colocar uma TNT Ai, ele tá prelo Tá bom, né Já tô bugando mais do que qualquer um aqui Tudo bem Ui, quase passei direto Quase passei direto, velho Quase passei direto Mas tudo bem Vamos pegar aqui as TNT que esse maluco não pegou E eu pensei que eu ia ter alguma coisa de vida Mas, pelo menos, não temos, né Não tem problema, não Vamos continuar aqui Bela TNT aí, hein, querido Ô, louco Não, bela TNT Parabéns aí Adorei Esse daí é o tipo de TNT que eu gosto da minha vida, né Aquela lá que vai bem na hora Bem certeira, né Ah, mano Será que o servidor fez isso comigo, velho? Não creio Aí tá trolando Desculpa, adianti Eu tô com uma tosse muito chata, velho Vocês já devem ter percebido, né Tudo bem Bom, vamos continuar aqui, ó Vamos continuar com os nossos Nossos candides aqui, mano Vamos continuar fazendo todas as coisas que a gente tem que fazer E deixar todo mundo na mão, literalmente Sei que vocês me entendem Mas tudo bem Vamos colocar aqui, ó Eita Aí eu trolei Ó, vamos ver se vai funcionar agora Aí, funcionou Aí sim, hein, mano Oi Oi, oi, oi Aí trolou Aí tá trolando Ai, não, não, não Não, 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 não Nossa, cara Que isso Que absurdo Nossa, você vai morrer aí com os creepels, hein, velho Que isso Os creepers não mataram ele, velho Não mataram ele Caraca, velho Ai Tá aí, os creepers quase me matam, velho Que isso Os creepers não funcionam com as outras pessoas Ou é só comigo, velho É só comigo, né Parece que é só comigo que os TNT Que os bichinhos funcionam Ai, meu Deus do céu Ela vai acabar me matando aqui, velho Meu Deus, buguei Pronto Morri Ai, Deus do céu, velho Tô vivo, tô vivo, Alson Tô vivo, Alson Não tem ninguém atrás de mim Tem um cara aqui aí embaixo, parece Tem um pequeno cara aqui embaixo Que já vai morrer Tá, esse queridinho aqui já vai morrer Ok Cara, que loucurada que tá acontecendo aqui, velho Que loucurada, velho Meu Ó, temos mais um cara aqui do meu lado, velho Eita, pulou Pulou que nem um louco Pulou que nem um louco Nossa, velho O cara vai ficar se explodindo assim, velho Nossa, eu joguei um maluco lá na casa do caixa-prego, velho Ai, não Ai, beleza, mano O que eu tô fazendo da minha vida, meu Deus Nossa Senhora Mano, não sei Não sei o que que eu fiz Só sei o que eu fiz, velho Cê é louco, velho Eita, pulou Agora trollou, hein Tá, eu não sei como é que eu fiz aquilo lá Eu juro pra vocês Tem eu e mais uns 300 neguinhos aqui Mas tudo bem, né Vamos continuar Vamos continuar Ó, o refil vai acontecer daqui a pouquinho Tá Ai Cara, eu não sei porque acontece esses bugs aqui, velho Ah, não, caramba Meu Deus, velho Não sei o que que tá acontecendo aqui, juro, velho É muita TNT rolando Ai, caramba Porque ela não vai, velho Porque ela não vai, velho Cheguei do lado do cara, velho Será que eu consigo? Não Não Não, cara Não, cara Não Ah, você tá trolando comigo, velho Você tá trolando Só pode Matei Matei Caraca, velho Meu velho Tá Regenha Diz o que eu tô falando, velho Diz o que eu tô falando, velho Tá, tem um creeper aqui do meu lado Não vai fazer muita coisa Tá Bom, o que que eu vou poder fazer aqui, velho Deixa eu jogar esse creeper fora Deixa eu jogar mais esse aqui Que tá me trolando aqui E... Ah, mano Ele tem essas bolinhas de neve, velho Tem essas bolinhas de neve, cara Eu não sei o que que eu vou fazer, velho Ó, foi... Foi... Foi refinado os baús Eu acho que ele vai acabar Querendo ver algum Não sei se vocês... Porque esse cara aqui tá me enchendo o saco, velho Para de explodir, velho Ah, dane-se, mano Vou tentar Vou tentar Vou tentar Tentei, velho Tentei, mano Tentei Não Nossa, mano Ganhei a partida Eu não creio Caraca, velho Ganhei, mano Nossa, velho Não acredito Que delícia, velho Mas, galera Eu vou deixando Ah, não, não Outra coisa, né Eu já ia esquecendo, né O garoto que veio falando comigo, né Que foi o Nicolas Mano, eu adorei a historinha dele Porque foi engraçadinha Porque enquanto ele tava vendo meus vídeos Eu não sei se ele falou meus vídeos Ou o vídeo de outra pessoa Mas eu acho que foi o meu Ele simplesmente Eu não sei o que ele tava fazendo Enquanto eu tava vendo meus vídeos Mas a cama dele simplesmente caiu, velho Não, não Que caiu, né Que quebrou Ele deve ter rido em alguma parte Ou ele seria Gord Não sei Nada contra Gord Adoro Gord Aqueles, né Nada contra Gord Ou até tem um Mas, enfim Foi engraçadinho Talvez eu coloque aí na tela Pra vocês verem, tá, gente Porque agora eu tô tentando Ai Colocar as coisas na tela Pra vocês conseguirem ver, né O que eu falo Senão não tem muita graça, né Eu só vou falar assim E vocês não vão saber Se é verdade ou não Mas, enfim Vai tá aí na Oi, oi, oi Aí o cara tá trolando Nossa senhora Não, 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 não Mas é isso, gente Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam Avalir o vídeo Do seu like No comentário Para ver Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri